Alves, meus linhados, pra quem não me conhece, sou o Chico, e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje eu tenho pra vocês o Top Home Brand World, fechou? Espero que os senhores curtam. Ó, ele tá vindo aqui de Colheita Sombria, Gosto de Sangue, Globos Oculares, Caça Suprema, Princesa de Espírito e Golpe de Misericórdia, fechou? Lembrando pra vocês que eu vou estar trazendo todos os Top 1 Worlds, beleza? Não se esqueçam de deixar, sentar o dedo no like, também não se esqueçam de se inscrever no canal, também do Rumo ao 100k pra gente conseguir um patrocínio bravo até o final do ano, então se você não é inscrito ainda, se inscreva, beleza? Bora vindo aqui. Ah, uma coisa que eu tenho pra dizer também, rapaziada, antes de a gente iniciar essa belezinha aqui maravilhosa, pra quem não sabe eu tenho um canal de gameplays, Zona do Chico, tá bom? Inclusive tem vídeozinho novo lá, ó, isso devia ser nerfado, a build do Jack está avassaladora, molecada. Vou deixar o link no comentário fixado, dá uma moralzinha lá e vamos de dá-lhe, mano. Só bora trabalhar, porque como já diria é Platão, ão, 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 beleza? Então já se inscreve lá no canal também, né, pra poder dar aquela moral e tamo junto, fechou? Bora lá, 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 bora lá. Ó, matchupzinho aqui no bot contra Caitlyn e Thrasher. Caitlyn e Thrasher. Vamos ver o que tem pra você, salve Braninho, grande Braninho Yuri. Cara, basicamente ia ficar atrás dos Minions, ó, Chico, isso é óbvio, é claro que é óbvio, meu amigo, eu sei que é óbvio. Mas ia ficar atrás dos Minions, ele tá tentando pegar dois, só que tipo, como ele tem um Fizz, né, um Fizz ADC vai ficar bem complicado, mas tipo, ele pelo menos fez a parte dele. Repara que ele tá sempre dando muito auto-ataque, tá vendo? Pudeu bastante auto-ataque nos Minions, desviou bem da skill shot, ó, muito auto-ataque nos Minions, dá pra tentar pegar dois primeiros, só que tendo um Fizz já é difícil. Uma matchup de Thrasher e Caitlyn, né, já é difícil de resistir, né, ligado? Tendo um Fizz ADC, a PC é mais difícil ainda, né. E basicamente o Fizz tá tentando farmar, mas não consegue, por causa que ele tem uma ulti-range do Thrasher e da Caitlyn. Então basicamente o Branding tem que jogar 2v1 a lane, né, tá ligado? Já se metiu pela uma das piores possíveis aí, né, pra Brandsup, basicamente. Vamos vendo aí, ó. Nice, sempre atrás dos Minions pra não tomar o Grab, sempre focando também desviar do Q da Caitlyn, né, que é, tipo, relativamente fácil desviar do Q da Caitlyn. E, olha, cara, mesmo ele jogando solo a lane, ele ainda deixou aqui, ó, tá deixando os dois meados, né. E olha que ele ainda tem um pote de vida, tá vendo? Então, tipo, tá muito boa se met pra ele. Mas aí o Fizzão complica, né, que o Fizz não ajuda em nada e ainda tô meu Grab, safado. Tipo, o cara tá jogando a lane solo, cara, e, ó, já tem dois meados, ó, ó. E se pá, né, nice, mano. Vou conseguir duas killzinhas, nice, coisa lindra, velho. Vou conseguir não, né, ele conseguiu duas killzinhas, jogou o Fino, jogou o Dream, só no trabalho, porque vocês estão ligados, sorte é pra eles, pra eles quem? Pras crianças, beleza? Vou ficar de um lembre, não é bom, não é bom, tô gostando de ver. Acho que é a primeira vez que eu analiso o Top 1 Brand World, cara. É a primeira vez. Vamos ver. Já fechou com os sapatos do Feiticeiro. Pegar uma penetração maneira, né. Vai pra mim. Ah, acabou errando o quê? Mas vai matar mesmo assim. Caramba, mano, que dano, mano. Ô, Bat-Lane, né, full AP é muito broken, cara. Ih. Ih, pegou. Queira abraço. Ô, mano, é mó de face de deve ser, é mó de face de Jorge Brand esses bonecos assim, né, mano. Urly Game, olha isso. O cara é bom também, né, mano. Tá vendo que o cara, tipo, abusa de dar auto-ataque, abusa de fazer tudo em lane, cara. Tá coisa lindra, mano. Tá coisa lindra, coisa lindra. Deixa eu até botar aqui, ó. Coisa lindra, mano. Olha ainda que ele tá... Ele tá tendo que se esforçar em dobro, porque ele tá jogando com Fissup, tá ligado? Ah, mano, o cara, tipo, joga direitinho, sempre abusando muito de dar auto-ataque. Não é precoce pra soltar as skills, tá ligado? Ele só trolou ali um pouquinho, né, no trash agora que ele acabou errando, mas, mas em geral, mano, o cara tá jogando o dream, jogando o fino. Tá coisa lindra, mano. Ou como diria Platão, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que olha que passa. Um doce balanço a caminho do mar. É, isso mesmo, rapaziada. Platãozaça. Fissup é foda? Não, não é Fissup, não. É Fiss. APC, cara. É Brand que tá sup. Então eu fiz ADC, né, porque quando a gente... Quando é um ADC que causa dano no AP, a gente chama de APC. Quem sabia disso? Todo mundo. Ah, sou close. Nice. Jogou o dream. Nice. Só complete. Nice. Rzão pra poder fugir. Puck. Não precisa. Fechou. Ô, é Brand morreu. Foi mal, eu não tava vendo. Ah, tá, acabou. Não tinha o Brand morrendo, né. Por isso que a câmera dirigida foi pra... Pra... Pra Kali ali. Beleza. A de olho no Brandão, hein, velho. Vamos ver. Brandão, Brandão. Vamos vendo aqui. Sabia não? Você não sabia não do que, cara? Ia cair o Bag, tudo bem? Estão frisando a Wave, né, porque agora a lane é deles. Eles estão mais fortes do que o time inimigo. A gente pode ver aqui, por exemplo, que o Brand tem um K200 de gold na frente e o Fizz tem um K200 de gold na frente, né. Então eles estão fazendo o que aqui? Eles estão frisando pra que os inimigos fiquem avançados pra poder farmar e assim eles consigam matar. E os inimigos não podem fazer nada fora esperar eles puxarem a Wave. Então, tipo, eles negam todo esse farm. Porque se eles aparecerem em rota, eles tomam o All-In e eles morrem. Legal, né? Então por isso aqui que eles estão frisando a Wave e não estão puxando ela. Vocês conseguem entender esse conceito aqui? Tipo, é que eles estão frisando? Porque o time inimigo não consegue nem ficar aqui, ó. Pegando experiência. Porque se eles avançarem um pouquinho, eles tomam o All-In do Brand mais do Fizz. Ainda mais agora que o Fizz tá 6, tá ligado? Bizarro, né? Agora, por que eles começaram a puxar, cara? Não sei. Ah, porque o Chaco tá pelo bote, então, tipo, possivelmente vai poder dar um cover, né? Então eles puxaram aí, possivelmente um dive depois do drag. Ou só simplesmente ajudar ali. Ou não sei se o Thresh apareceu em outra rota, mas não reparei muito bem. Mas enfim, aí, ó. Viu? Puxaram, enfiaram debaixo da torre, aproveitaram que o Thresh não tava ali e mataram. Hum, só que o Brand tomou o puxão. Ele só não podia tomar desse puxão, rapaziada. Jogou muito bem, mas e esse puxão que ele tomou se ele tivesse desviado teria dado o jogo, hein? Nossa. Mas tá safe ainda. 2 por 1 e o Sipa mata também, hein? Sipa. Fechou. 2 por 1 tá safe, rapaziada. Aqui onde eu chamo, a gente chama isso aqui de Worf. O invocador saiu do jogo. Aqui onde eu moro, a gente chama isso aqui de Worf, completamente Worf. Um milhão tem ult. Se ele tivesse ult, ele até matava os dois, na real, tá ligado? Com o ult ali, né? Que é o ult dele. Ele fica dando o berigo belando assim entre os campeões. Inclusive, rapaziada, acabei esquecendo de falar sobre as skills do Brand. Eu peço um pouco de desculpa pra vocês pra isso. Mas o W é basicamente aquele bagulho que sai do centro. Eu não sei se no centro dá mais dano. É. W dele clica, em qualquer lugar dá o mesmo dano. Beleza? Então W é a skillshot. O E dele, ele escolhe a pessoa e vai na pessoa insta. Tá bom? O Q é dele, ele solta um bagulho em skillshot também nem a reta. Aqui, ó. Se o alvo... Ah, tá. E toda a skill dele deixa o alvo incandescente. Beleza? Que causa 3% da vida máxima deles como dano mágico ao longo de 4 segundos. É um pouco parecido com a passiva da Ariandres ali, vamos lá, tá ligado? Sacou? Qual que é o esquema? É... E toda a skill que você pode fazer os combosinhos. Por exemplo, a gente pode ver que o W dele aqui... Cadê? Perdão. O Z dele, o W dele, quer dizer que é o meu Z, né? Quando tá incandescente, causa um pouco a mais de dano. Então, tipo assim, se ele usar, por exemplo, o E e depois o W, vai causar um pouco a mais de dano, tá ligado? O W dele. O E dele, qual que é o esquema? É, se o alvo já tiver incandescente, o alcance da dispersão de configuração é dobrado, tá ligado? Então, tipo, aumenta o alcance da dispersão, tá ligado? E o Q dele, o esquema é outro. Se o alvo tiver incandescente, ele é atordoado, sacou? E a ult dele também é uma parada muito interessante, que a ult dele fica, tipo, a batendo em vários inimigos, tá ligado? Então, se tiver dois inimigos um perto do outro, fica batendo sem parar entre eles. Né? Até, eu acho que são cinco tiques. São quantos tiques? É, até cinco vezes que fica ressaltando. E também eu acho que ressalta entre o Brand e o cara, se eu não me engano, cara. Legal, né? Vou mover aqui. Nice. Mas tô gostando da gameplay, cara. Tô com vontade de jogar de Brand. Cara, esse que é o problema. Eu vejo os top 1 jogando e fico com vontade e falo, mano, é fácil, olha só o que ele tá fazendo. Tipo, ele tá só... fazendo as paradas. Não vai ser tão difícil. Nice, jogou fino agora. Duas skillsinhas ali, né? Aplicou o slowzinho antes. O que dá slow nele, na real? Nada? Ué, deu muita impressão que o cara tava com slow, não deu? Eu estou ficando louco. O W, a ult dele? Ah, a ult dele... Ah, bom! É aquele que é só ult vai incandescente, a ult dele causa 100% de lentidão. Então, ele deixou o alvo incandescente com a skill, ultou, pra só depois dar o quê? Porque o quê é o mais difícil de acertar. Tá ligado? Então, tipo, se o cara tiver com slow, é mais fácil de acertar. Então, safezada, molecada. Vamos ver aqui. Fechou aqui agora o abraço demoníaco. Arongage agora, ele tem um shield, né, rapaz? Pra poder tirar o shield, tem que dar algum tipo de stun nele. Covardes! Se renderam pro Brandão Sup. mais tempo pra vocês, meus mentores, sem tirar nem pôr, sem botar nem colocar, top 1 Brand World. Não esqueçam de escrever nos comentários o que você quer que eu trago nos próximos vídeos. Não esquece de dar uma moralzinha se inscrevendo no canal. Tamo junto e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão!